Tem mais sorteio rolando na Tec2 e dessa vez é de Xiaomi, rapaz! Você clica no link da descrição pra participar, você vai curtir a foto oficial do sorteio do Instagram, marcar dois amigos ali na foto e seguir Tec2 Informática, Dublando Coisas e Reimago Ilusionista no Instagram. Tem link pra você seguir todo mundo ali na foto oficial. O grande vencedor ganha um Xiaomi Mi 9 SE bonitão que vai ser sorteado no dia 26 de março às 17 horas numa live lá no Instagram da Tec2, então não perde essa oportunidade. Já sai participando e boa sorte! Não é só um Tec Não, é Tec Tec, é Tec2. O vídeo a seguir é uma paródia de humor. Leva a ser ou não. As coisas que não podemos ver estão nos matando. É a primeira vez que podemos salvar o mundo ficando em casa jogando videogame e tem gente que ainda faz errado. As pessoas estão saindo nas ruas com abacaxi no colo e não estão nem aí pras consequências. Você já pode estar respirando coronguinha, depois você vai dar uma tossida, cobre ela com a sua mão melecada, depois você dá um abraço no coleguinha super responsável você. O coronguinha tá no ar e se você der uma respiradinha já era. Cobrir a narega com a sua camiseta que já tá ranhenta também não ajuda, né? Você precisa das máscaras Xiaomi Air Pop. Nossa Smart Máscara Anti-Coronga bloqueia 99% dos coronguinhas. Assim você finalmente vai poder curtir a sua filha com abacaxi numa boa. Porque nossa máscara é macia, ergonômica e amiga da sua pele. Você vai parecer um personagem do Mortal Kombat. Agora todo mundo pode fazer cosplay de coronga zero nos eventos. Mas por enquanto fica em casa que sair agora não vai dar não. Aproveita e se inscreve aí rapaz. Não vai se arrepender. Aproveita e se inscreve aí.